Fala tio Chico. Oi Enzo. Enzo aqui de Belo Horizonte. Oi lindão. Tive minha moto roubada há mais ou menos 30 e poucos dias atrás e agora eu tô pensando em pegar uma Dominar 400 que vai chegar aqui em BH para o final de agosto, início de setembro aí, que eu vi algumas entrevistas do seu Valdir, né? E aí o que que você acha? Tinha a minha, era o Start 160 2019, comprei ela zero e dava só de boa mesmo, não usava para trabalhar, eu quero a Dominar é andar de moto aí, final de semana, fazer uma viagem com a minha digníssima, conhecer um pouco mais do interior de Minas aí. O que que você acha? É uma boa ou é passagem só de ida para o além? Tinha também um conselho de Chico, para quem tem cooperativa de moto aí, de carro seguro, é ótimo, até precisar, porque depois que que precisou vira o inferno, eles me deram um prazo de cinco meses para me ressarcir minha moto e ainda estão fazendo eu pagar todas as prestações, todas as mensalidades do seguro, até eles me pagarem novamente. Então, eu já não faço nunca mais e fica aí um conselho aí, quem puder gastar um pouquinho mais e investir no seguro, é bem melhor. Valeu de Chico, abraço. Um beijo, Enzo, e eu estou colocando inclusive aí no chat, está aqui na descrição do vídeo, porque o Renan está ao vivo aí no chat, aqui na live, vou colocar o contato do meu patrocinador Renan da BNP Seguros, como falou aí o Enzo, não faça, não entre nessa de cooperativa, tá? É como ele falou, é muito bom até o momento que você precisar. A BNP é uma, ela faz parte da SUSEP, tá? Então, você vai estar totalmente seguro em relação a isso e ela sendo uma corretora de seguros que está sob a SUSEP, você vai ter a garantia de que você vai estar segurado, seu veículo, seguro de vida, seu carro, moto, caminhão, então essa é a diferença de você ter uma corretora de seguros e você ter uma seguradora e não uma cooperativa, tá? Não recomendo inclusive, então eu vou deixar o contato, está aqui na descrição, está a BNP Seguros, um dos meus primeiros patrocinadores, está aqui comigo há anos e atende o Brasil inteiro, todos os meus inscritos, todos do Brasil inteiro, todo o território nacional, todos vocês terão desconto, eu garanto, tá? O Renan, ele não perde negócio, eu garanto a vocês, tá? Garanto, você não vai perder nenhum negócio com o Renan, então vai, fala com ele, mostra a sua proposta e ele vai cobrir, ele vai fechar contigo, o Renan não perde negócio, tá? Então está aqui na descrição, está ao vivo, ele inclusive está aí na live, está trabalhando agora, o WhatsApp dele está aí, valeu pelo relato aí e não vejo problema nenhum de você abraçar, dominar, tá? Você já tem experiência na sua moto aí, no motor de plástico e agora é um passo legal que você vai dar, vai curtir a moto, show de bola, pode ir, cara, dominar 400, você vai fazer tudo o que você quer. Agora, em relação à sua garupa, prepare-se para tomar uns pesco-tapa porque a garupa dessa moto não é confortável, mas faz parte, tá bom? Um beijo!